Eu vi uma estrela brilhar no jardim Luz que clareia um mistério sem fim Com a força do amor eu olhei para a mão O medo se foi, compreendi que era assim Ayahuasca, ayahuasca me mostrou Ayahuasca, ayahuasca me curou Ayahuasca, ayahuasca me mostrou Ayahuasca, ayahuasca me curou Sou filho do sol e da terra também Eu piso no chão, mas meu ser vai além O tempo e o espaço não podem conter O que é maior e tem todo o poder Ayahuasca, ayahuasca me mostrou Ayahuasca, ayahuasca te esqueço Ayahuasca, ayahuasca me curou Ayahuasca, ayahuasca te esqueço Se vou passo a passo prestando atenção Consciência me abre uma nova visão O bem e o mal O bem e o mal O sim e o não Ela faz uma ponte com o meu coração Ayahuasca, ayahuasca me curou 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 Amém Amém